O canal DRI DRI Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Giquié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Ouça agora Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus. Hoje é 27 de abril. Título Jesus Cantava. Leitura bíblica Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30. O destaque está em Mateus capítulo 26, versículo 30. Depois de terem cantado um hino, Jesus e os discípulos saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus cantava. Não há nada de novidade quanto a isso, afinal ele era um judeu e os judeus cantam muito. Basta conhecer o livro de Salmos com os cânticos de adoração. Em Êxodo 15, temos o cântico de Moisés e dos israelitas. Miriam, irmã de Moisés, juntamente com as demais mulheres, saíram tocando tamborins, cantando e dançando. Em Juízes 5, temos o cântico de Débora e Baraque. Jesus e os judeus celebravam o sábado com muitos cânticos. Eu mesmo estive em Israel e pude ver como os judeus, aos sábados, saem pelas ruas cantando numa grande demonstração de alegria. Jesus foi a um casamento em Canadá, Galiléia, e é quase impossível pensar num casamento judaico sem música. No entanto, o que chama a atenção neste texto não é o fato de Jesus cantar, mas o momento em que ele está cantando, quando enfrentaria sua maior prova, tristeza e dor. Traição por um de seus discípulos, prisão, humilhação e sofrimento, que culminariam com sua crucificação. Por três vezes, ele orou ao Pai pedindo que, se possível, afastasse dele aquele cálice de morte, mas submeteu-se à vontade do Pai. Ainda assim, após a ceia, ele canta em adoração, pois sabe que o Pai o ama. Tenha certeza de que o Pai está conduzindo soberanamente sua vida para um momento de sofrimento para, na sequência, conquistar a vitória não somente para ele, mas para toda a humanidade, sua ressurreição. Será que estamos conseguindo cantar em adoração a Deus nos momentos difíceis? E as situações que desafiam nossa fé e a confiança em seu amor e suas promessas? Nesses momentos, precisamos declarar como Jó. Eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Ou como o apóstolo Paulo, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Como Jesus, cantemos ao nosso Deus nos momentos bons ou ruins, crendo em seu amor e na sua fidelidade. Você ouviu Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus. Acesse rtmbrasil.org.br O que você acha 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 que